Oi gente, março mês da mulher. 8 de março, dia internacional da mulher. Mas para o governo federal, todos os dias são dias das mulheres. Todo ano é o ano da mulher, todo mês é o mês da mulher. O governo federal está investindo muito na proteção e na defesa das mulheres. Só no ano de 2020, o governo investiu cinco vezes mais na proteção da mulher que nos anos anteriores. O governo vem cuidando de todas as mulheres, não deixando nenhuma para trás. Por exemplo, as mulheres ribeirinhas. Vocês já ouviram falar do escalpelamento de mulheres? Isso acontece na região ribeirinha do nosso país. E nós fizemos agora um termo de parceria com o Inmetro, para que os motores das embarcações tenham certificação, para que não aconteça mais acidente com mulheres e meninas nas regiões ribeirinhas. Nós não queremos só cuidar da mulher escalpelada, nós queremos erradicar o escalpelamento no Brasil. Estamos também cuidando da mulher indígena. Estamos dando atenção a cada especificidade dos nossos povos tradicionais, considerando a mulher como essa figura forte em todas as línguas, em todos os povos, em todas as tribos. Este governo está cuidando também da mulher marisqueira, da mulher quebradeira de coco, da mulher que sempre ficou para trás. É assim que a gente comemora o Dia da Mulher, prestando conta do que nós estamos fazendo. Quero aqui deixar um abraço para todas vocês. A nossa retomada econômica passa também pela mão das mulheres. E por falar em retomada, nós precisamos qualificar mulheres para o mercado de trabalho. E o nosso Ministério está vindo com um grande projeto de autonomia financeira para as mulheres, qualificando elas para o mercado do trabalho e também para o empreendedorismo. E no enfrentamento à violência contra a mulher, nós ampliamos o nosso canal de recebimento de denúncias. O nosso 180 está em WhatsApp, Telegram, em outros aplicativos. Nós queremos ouvir todas as mulheres do país. Mas não é só ouvir, é também dar uma resposta. E uma das respostas é que estamos entregando para o Brasil núcleos de atendimento às mulheres nas delegacias que já existem. Mais um exemplo é a nossa Operação Resguardo. Essa operação foi uma iniciativa do nosso Ministério, como Ministério da Justiça e Segurança Pública. É dessa forma, de forma transversal, que nós estamos cuidando das mulheres. A Operação Resguardo vai ser um marco histórico no Brasil na proteção de todas as mulheres. Que Deus abençoe todas as mulheres do Brasil. Que Deus abençoe cada menina, porque eu não posso falar de mulher e esquecer da menina. Bora, gente! Neste governo é todo mundo cuidando de todo mundo.